Então, eu acho que é importante o trabalho mental, emocional e de hoje, acredito que em diante, o acesso à informação é tão grande que as pessoas vão precisar ainda mais desse acompanhamento, não psicológico, mas de treinamento mental, porque a pessoa pode ter uma performance melhor. Então, eu acho que esse trabalho que a Maíra está fazendo é um divisor de água, é uma realidade que vai fazer muita diferença no resultado dos atletas, independente da modalidade, porque quem está em alto nível vai entender o que eu estou falando. Quando chegar na competição em alto nível, você vai ter que ter o equilíbrio emocional necessário para você alcançar o teu objetivo. Isso não tem a ver com treino físico, isso não tem a ver com treino técnico, isso vai ter a ver com a forma com que você se prepara a tua mente para atingir o objetivo que você quer. Ainda bem que é ele que está fã, né? Olá, atleta! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. É, peraí, a gente está com um chiclete na boca, agora eu vim, peraí. Vou botar aqui no cantinho, depois eu tiro. Esse tem que colocar nos erros de gravação, tinha que fazer um dia só eu. Oi, atleta! Seja muito bem-vindo, aqui é o Atleta Campeão. Eu quero falar para você, antes de apresentar o meu convidado, tá? A gente está aqui na Flórida, América Top Team, maior academia de lutas nos Estados Unidos. E eu já vou apresentar para você o meu convidado, porque antes eu quero falar para você se inscrever na Semana do Atleta Campeão, que vai acontecer agora de 22 a 29 de julho de 2019. Então, se você não se inscreveu ainda, tem o link aqui embaixo para você se inscrever. Ou na descrição vai estar te mostrando a direção aí para você se inscrever na nossa Semana do Atleta Campeão, tá certo? E agora eu vou mostrar para você quem que eu trouxe aqui. Bom, ele foi um atleta extremamente coração de campeão e hoje é treinador de grandes e grandes atletas do MMA, que lutam grandes campeonatos como o UFC e muitos outros. E está aqui comigo hoje. Ele também é treinador mental do Atleta Campeão, está fazendo a nossa formação. E eu acho muito legal o fato de um treinador como esse, que tem vários cinturões e títulos por aí no MMA, sentir a necessidade de trabalhar com os atletas dele também, a parte mental. Mas além de treinador de grandes estrelas, ele também foi um super atleta, veio para os Estados Unidos em 2009, casado com uma das mulheres mais lindas que eu já vi, que é a Gessari, que está aí atrás, tá? E também campeã mundial de Jiu-Jitsu. Cateau, com esse currículo, né? Com esse currículo todo, eu nem sei como te apresentar mais, porque assim, ó, casado com uma mulher linda, maravilhosa dessa, atleta, campeã, né? Ele trabalha aqui, é um dos principais treinadores aqui da América Top Team, que é uma super academia, da super estrutura para os atletas, né? Teve uma carreira brilhante como atleta. O que mais? O que mais que eu posso falar, gente? É muito coração de campeão. Acho que a palavra é essa mesmo, aí, era coração. Tudo que eu fiz, tudo na minha carreira como lutador, poder hoje dividir meus momentos como lutador, como atleta, com esse pessoal, com meus atletas hoje, foi muito bom. Ser treinador também foi uma opção que eu tive, porque eu encontrei meu coração ali, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um atleta ganhando. E não preciso falar muito, né? Quando eu tenho minha esposa do lado também, ver ela lutando, ver ela se realizando também. Então, é como você falou, acho que o coração, quando você coloca o coração em tudo que você faz, é ali que você encontra a tua felicidade. Inclusive, só tem essa camiseta aqui quem tem coração de campeão mesmo. Muita gente me pede, fala, não, quanto que é? Eu quero comprar. Não está à venda. Essa camiseta aqui eu só escolho, tá? Eu escolho quem que vai ganhar. E não tinha como não te dar essa camiseta. E hoje eu acompanho o Catel diariamente, praticamente, né? Porque a gente faz todo esse trabalho com os nossos atletas, o trabalho mental. Então, ele usa toda a experiência dele como atleta e treinador também para passar isso para os atletas dele e para outros atletas também que queiram trabalhar a parte mental para melhorar os resultados. Vamos lá. O quanto que a sua carreira de atleta fez você se tornar esse treinador tão vitorioso que você é hoje? Todos os momentos foram importantes. Eu aprendi nas derrotas, eu aprendi nas vitórias, aprendi o equilíbrio, aprendi a superação de você voltar de algumas lesões, aprendi a paciência de saber que nem tudo é no teu tempo certo. Então, toda essa bagagem que você adquire durante o treinamento, durante a competição, o teu relacionamento com a família, o teu relacionamento com as pessoas, teus amigos de treino, teus treinadores. E você sempre vai ter uma referência. Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa referência no meu professor que eu não posso deixar de citar, que é o Mestre Noguchi, que é uma pessoa incrível. Então, toda essa bagagem, essa vivência, eu fico feliz de poder ter passado, independente do que foi bom, o que foi ruim, porque, na verdade, a gente aprende, está sempre aprendendo, e poder dividir, ajudar, talvez, de uma forma, com uma palavra, ou talvez, através de um gesto, ou talvez, através de qualquer coisa, de qualquer forma que eu posso trazer um, fazer bem para esses atletas que treinam comigo hoje. Muito legal, Kattel. É assim, você estava falando de derrota, né? Todo atleta passa por derrota, passa por momentos e fases difíceis, ou porque lesionou, ou porque realmente não consegue ter uma vitória atrás da outra. Eu imagino que no MMA, que hoje é a sua realidade, é a sua vida, é ainda mais difícil, porque, às vezes, o lutador tem duas lutas por ano, acho que não mais que isso, é derrota. Eu acredito que o grande campeão, ele é feito de muitas derrotas. Você tem alguma derrota favorita aí? A derrota foi um grande aprendizado, que é como a gente pensa, o que o campeão, ele encontra na derrota, o maior aprendizado que ele pode ter na carreira dele. Eu tive 66 lutas no Muay Thai, ganhei 61 lutas, perdi 5, e dessas 5, eu tive apenas um nocaute, eu levei um nocaute. Então, muitas vezes, a gente fica pensando, a gente pensando nesse nocaute, mas a gente esquece que a gente aplicou mais de 30 nocautes. Mas, assim, essa foi uma grande lição, porque foi totalmente psicológico, eu estava muito bem preparado, mas eu quis decidir no tempo que era meu. Na luta, é como se fosse uma conversa, você tem que esperar a pessoa falar alguma coisa para você poder responder, e na luta é a mesma coisa, você não pode só agir, você tem que reagir muitas vezes. Então, quando você não está maduro o suficiente, ou você deixa a emoção da competição te envolver naquilo, você acaba tomando as decisões erradas, e você paga o preço por isso. Então, esse é o meu aprendizado. Foi muito bom eu ter perdido, foi muito bom eu ter sido nocauteado, porque foi um erro bobo, que eu jamais cometeria, mas eu não tive a maturidade suficiente, a paciência suficiente, de poder levar a luta, até eu achar o meu momento de poder vencer. E como é que você passa isso hoje para os seus atletas? Porque, assim, a gente está falando de atletas profissionais, que ganham dinheiro para isso, e que uma derrota, muitas vezes, implica não só a perda de uma medalha ou de um cinturão, implica na perda de contratos, de patrocínios, e você que tem que estar ali, você está ali do lado daquele atleta, qual que é a palavra que você dá, o suporte que você dá para o atleta nesse momento, agora como treinador? O que é a vitória, a vitória ou o aprendizado, não vou chamar de derrota, o aprendizado, ele vem no dia a dia. Então, se você não é capaz de chegar na academia, naquele dia que você está cansado, ou naquele dia que você está estressado e brigou com alguém, e ter a mesma performance de uma competição, você não está preparado para suportar a pressão de vencer ou perder. Então, você tem que estar praticando isso todo dia. Vem para a academia, relaxado, independente do que aconteceu antes, porque não vai mudar nada. Você vai ter que fazer os movimentos técnicos, que você repetiu várias vezes, que eles vão ter que ser condicionados, até se tornar uma reação. Então, você precisa deixar de lado o que acontece na sua vida pessoal, ou na sua vida, de qualquer outra forma, que seja fora da academia, ou até mesmo em volta da academia, que às vezes tem muita gente que está assistindo, você tem que saber lidar com essa pressão de alguém ficar falando na sua cabeça, mas na verdade, é você que precisa encontrar o equilíbrio para entrar no flow e tomar as decisões certas, porque você é o responsável pelas suas ações. Então, quanto mais calmo você tiver, mais consciência você vai ter para poder tomar a decisão certa. Então, nada melhor do que estar relaxado. Ou seja, precisa realmente trabalhar a parte mental, porque fisicamente, hoje em dia, todo mundo tem acesso a informação, porém, poucos realmente se conhecem e sabem como vão tomar essa decisão e como vão encontrar esse equilíbrio. Exatamente. Aí, se você não está acostumado a lidar com esse estresse durante o dia, você não vai conseguir lidar com esse estresse durante a luta. Na verdade, quando você chegar lá durante a luta, vai ser o teu dia a dia. Então, você está praticando isso todo dia. quando você chegar no dia da luta, até nessa luta que a gente teve da Amanda, a gente falou, Amanda, vamos fazer um treino de manhã? Ela falou, não, hoje é um dia normal de sparring na academia. Então, era uma luta em que todo mundo viu ela localteando e ela foi lá e encarou aquela luta que seria muito importante para todo mundo como mais um dia de sparring. E a performance dela foi fantástica. Ela conseguiu fazer exatamente o que ela estava fazendo no sparring. então ela com autoconhecimento, com essa destreza, de controlar a emoção toda, ela foi praticando isso durante o treinamento dela e conseguiu aplicar na luta. Muito bom, muito bom. Assim, eu não acompanho diretamente, mas eu sei que ela é uma atleta extremamente forte mentalmente. Você consegue ver isso nela? Sim, As atitudes dela? não só nas atitudes, mas na organização dela, no tratamento, no convívio com os parceiros de treino, com os colegas de trabalho, porque ela trabalha no UFC, então ela tem outros atletas que trabalham no UFC e ela também é uma boa referência para esses outros atletas, principalmente para as meninas mais novas que estão vindo para a academia. então, ela além de treinar e poder ajudar, ela também é um bom exemplo da forma com que ela age com os outros, do jeito como que ela treina e principalmente do jeito que ela luta, então é uma excelente referência para todos que convivem com ela. Que legal, aproveitando que a gente está falando dos seus atletas, dos atletas que você auxiliau como auxiliar técnico, que você trabalha a parte do Maikai, não tem como a gente não falar do último evento do Maikai, que ganhou agora do seu ano. o Marreto, o Marreto é sensacional, né? Ele foi... A gente, na verdade, não surpreende porque a gente vê isso no dia a dia. Então, você tem uma coisa de lutar com uma pessoa que tem um nome muito importante e realmente é muito perigoso, mas quando você está consciente do trabalho que você faz, que você acredita naquele trabalho, que você tem uma cumplicidade com o atleta que você treina, é só questão de tempo para que surpreenda todo mundo. Porque para a gente não é prepotência falar, mas na verdade a gente não vive muito na emoção, a gente vive muito na razão. Então, a gente sabia do que ele era capaz. E ele encontrou o equilíbrio dele e conseguiu deixar fluir. Como é que é se sentir capaz quando, na verdade, ninguém acredita? Vocês, como comissão, acreditavam, mas as pessoas, de uma certa forma, colocavam aquele atleta e até quando a Amanda ganhou da Honda, como aquele atleta imbatível, aquele atleta que não vai ser superado por ninguém. Como conseguir dar essa volta por cima quando, na verdade, ninguém acredita? Isso é um trabalho de equipe. A gente tem uma equipe muito forte. A gente tem o nosso head coach, que é o Bona Silveira. Já foi treinador, já foi lutador muito antigo, muito experiente dentro do MMA atual. Ele tem esse equilíbrio, ele consegue conduzir com uma certa maestria essa pressão. E daí fica fácil para a gente falar a mesma língua e ao mesmo tempo o atleta absorver, porque ele está vendo que está todo mundo, a gente está blindado. Não tem uma dúvida que existe. As dúvidas que existem, na verdade, a gente está se preparando para elas. Então, quanto mais preparada a gente estiver para o pior, melhor as coisas vão acontecer. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, eu falo muito que o atleta campeão não é só o atleta que tem títulos, mas é o atleta de atitude. E você há tanto tempo já trabalhando com grandes atletas profissionais, o que diferencia realmente? o atleta campeão e o atleta comum? A primeira coisa é o desejo de vencer acima de qualquer dificuldade. Eu acho que esse desejo de vencer, a pessoa ela se supera, ela vai além dos limites, que é o coração. A segunda coisa é a pessoa precisa ser inteligente para ser lutadora. Todo mundo acha que lutador é burro, mas na verdade tem que ser muito inteligente para poder conquistar uma vitória e conseguir chegar a atingir um objetivo grande e se tornar um grande campeão. Então, a pessoa precisa ser tão inteligente quanto é um advogado, um médico, um outro empresário. e o último ponto é saber conviver em grupo, por mais que seja um esporte individual, por mais que seja um esporte individual, ela não vai chegar sozinha. Ela precisa ter os parceiros de treino, ela precisa ter alguém, um treinador ali, para ela dar um chute na cabeça de alguém, tem que ter alguém ali que segure 500 chutes. Ela esteja tomando esse chute dos parceiros de treino, até mesmo a família que envolve, pode ser uma outra técnica, a pessoa aplicar um soco, ela tem que desferir mais de 500 socos num campo de treinamento fácil ou numa semana de treinamento. Então, por mais que seja um esporte individual, o coletivo faz uma grande diferença. Total, e acaba interferindo também em como o atleta vai se sentir no momento da competição. tudo interfere, né? eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, com esse bate-papo aqui. Deixa um recado, Cadeu, a gente sabe que muitos lutadores hoje sonham em estar aqui, ou estar na América Top Team, como atletas, ou como lutadores do UFC ou de grandes competições de luta. Qual que é o seu recado para quem está começando, para quem está buscando o seu lugar aí, fazer o seu nome dentro do MMA? Eu tenho sempre uma frase que o meu treinador, Fábio Noguchi, me falou uma vez, e isso eu carrego comigo e hoje eu posso passar para vocês. Você tem que acreditar no teu sonho, independente do que qualquer outra pessoa fale, sempre alimente seu sonho diariamente. O sonho, ele tem que se alimentar diariamente, você tem que acordar e alimentar ele com treino, você tem que alimentar ele com uma rotina de disciplina, você tem que alimentar o seu sonho com pensamentos positivos, você tem que alimentar o seu sonho com pessoas boas que acreditem em vocês. Claro que é bom ter pessoas que duvidem porque lutador é feito de adversidade, senão você não é lutador. Então você tem que estar preparado para a realidade, que não é fácil. Então é isso, alimente sempre o seu sonho diariamente que vocês vão conseguir. E sabe o que eu acho que é mais incrível, Catel? Você já tem, você não precisa provar mais nada para ninguém, você já tem muitos campeões aí no seu currículo e o que eu mais admiro no Catel é justamente a vontade dele de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando, tanto que ele faz a formação hoje em treinamento mental do atleta campeão e quando eu recebi essa notícia de que o Catel iria entrar na formação em treinamento mental, eu falei, uau, tipo, o que eu vou ensinar? Mas é muito bacana porque é uma troca muito boa, tanto que o Catel pode proporcionar para os nossos treinadores que fazem toda a formação, quanto para mim, quanto treinadora também, saber de toda a sua experiência, de toda a sua história é muito bacana e parabéns, de verdade, por você realmente buscar esse diferencial, eu tenho certeza que os seus atletas que agradecem também. Maíra, quem agradece sou eu, desde o primeiro contato que a gente teve com o atleta campeão através da minha esposa, eu despertei o interesse, eu comecei a acompanhar as lives, comecei a acompanhar as histórias e é tudo a ver com o que, da forma com que eu penso e eu acho que é importante porque cada vez mais o esporte, ele tem que ter essa atenção ao lado mental, emocional e você tem que encontrar essa maturidade emocional. Porque lutador é formado, atleta em geral, não só lutador, mas todo atleta, ele tem que ter essa maturidade emocional e eu estou encantado, estou aprendendo muito, estou muito feliz, motivado, até daqui a pouco eu tenho uma sessão para fazer com o atleta que eu estou acompanhando, então está sendo muito bom, muito excelente. Muito legal. Até o quem quiser entrar em contato com você, seja para treinamento mental ou para saber um pouco mais sobre você também, tirar dúvidas, enfim, faça os seus contatos aí para o pessoal saber. O pessoal pode entrar no Instagram, pode me mandar um direct, é arroba catelcubes. Vou colocar aqui. É só me mandar um direct que a gente está aqui para te ajudar. Gente, é isso, então. Não esquece de se inscrever aqui na Semana do Atleta Campeão, vai ter muito mais lá para vocês, ferramentas, áudios, para você fortalecer, blindar a sua mente para as competições. Eu te vejo na Semana do Atleta Campeão. Tchau. Por que eu seguro para você não ter que estar segurando isso mais? Mas deixa eu segurar porque eu tenho que colocar alguma coisa. Ah, então tá. Ele vai segurar o microfone porque ele gosta de segurar as coisas, entendeu? ele vai ficar segurando. Tem que usar a mão, tem que usar a mão. Ele vai segurar o microfone durante toda a entrevista. Então, tranquilo, gente. Quando sair à noite para encontrar a Gia, pegar uma garrafinha d'água pelo menos para ficar com alguma coisa na mão. Eu tinha alguma coisa na mão. Então, cada um com a sua mania, a gente respeita, claro. e vamos lá. Tchau, tchau.